Tem coisas que a gente só sente falta quando perde. Numa cidade, não é diferente. Por exemplo, tente imaginar Bagé sem a SAMU. Ou Bagé sem a Unipampa. Tente imaginar a nossa cidade sem tanta coisa que Mainardi conquistou. Juntos, nós já fizemos muito por Bagé. E agora vamos fazer muito mais. Eu conto contigo. Mainardi. Prefeito de verdade. E agora vamos fazer muito mais.